Está suspensa a sessão, vereadora Maria Letícia. Bom dia, senhores, senhoras, vereadores, vereadores, bom dia, secretário. Uma honra recebê-lo aqui, muito grato pela sua presença. A razão do nosso convite é que saúde e segurança são dois temas que permeiam o trabalho do vereador. Nós temos essa preocupação constante com o cidadão, que inclui aqui também os servidores municipais. Na nossa visita, e o senhor bem sabe, nós estivemos visitando todas as UPAs na cidade de Curitiba e agora visitando as unidades básicas, nós tivemos a percepção que essa questão da saúde e da segurança anda um pouquinho em conflito, visto que os servidores públicos, em todas as unidades por onde transitamos, reclamaram da segurança. Nós percebemos e vivemos situações lá nas UPAs de assédio sexual, assédio moral, violência física, o que tem nos preocupado profundamente, visto que o atendimento à população também depende de uma equipe médica e de uma equipe de saúde bem coordenada e satisfeita nas suas condições de trabalho. A gente começou a conversar com os servidores também da guarda municipal nas unidades e a gente teve também a percepção de um pouquinho da ausência do comprometimento do servidor da guarda municipal com a segurança do servidor público. Nós consultamos então o estatuto da guarda municipal e nós vimos que no artigo 1 do estatuto diz que compete aos integrantes da carreira de segurança municipal em caráter geral e de acordo com o dispositivo 8 do artigo 144 da Constituição Federal, artigo 02 da lei orgânica do município de Curitiba, atuar de forma a proteger a população. No inciso 2 diz, atuam de forma também a auxiliar os demais órgãos da área de segurança pública e no artigo 4 diz que deve haver respeito e dignidade humana. Isso é o estatuto da guarda municipal. Então, o nosso convite foi muito principalmente para tratar desta relação que saúde e segurança... Eu vou pedir aos colegas um pouco de silêncio, só para a vereadora continuar sua fala, por gentileza. Muito grato, presidente. Eu acho que é de interesse de todos nós, inclusive de quem nos ouve nas galerias aqui, a questão da segurança e da saúde caminharem juntas. Então, depois de citar a questão do estatuto, a nossa preocupação aqui, secretária, de que forma nós podemos trabalhar juntos? Câmara Municipal, a sua secretaria, o executivo, de que forma podemos trazer para o servidor público tranquilidade na execução da sua função, que é a mais nobre possível, que é atender a saúde do cidadão curitibano. Muito grata. Doutor Miquelóvis, com a palavra, você pode... Quer usar lá? Pode usar a tribuna. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder estar aqui. Agradecer ao nosso presidente, Serginho do Posto, a nossa vereadora Maria Letícia, os nossos amigos vereadores. Eu os trato, eu trato vossas excelências dessa forma, porque eu tenho recebido cada um de vocês na nossa secretaria, uma recomendação do nosso prefeito também, de que a gente possa ir ao extremo para atender os vereadores, porque atendendo bem os vereadores, nós estamos atendendo bem a nossa população. Dizer que eu sou um defensor das audiências públicas, onde eu trabalhei na vida, são quase 27 anos de trabalho, na segurança pública, eu sempre estimulei a prática das audiências públicas, porque é o momento em que nós podemos prestar conta para a população e melhorar procedimentos também a partir da discussão. Só fazendo uma breve referência dos fatos de ontem para hoje, eu vejo que nos fortaleceu. A nossa presença aqui, juntamente com a nossa equipe, juntamente com os vereadores, com os nossos secretários, com os integrantes da prefeitura, passando pela situação que nós passamos, trouxe, não um conflito, mas um fortalecimento, e eu saí daqui apesar do cansaço, mas satisfeito em saber que nós estamos unidos no mesmo propósito, que é melhorar e reerguer Curitiba. Muito obrigado pela recepção que nós tivemos aqui, pelo apoio, pela parceria, e nós vamos vencer, nós vamos vencer, porque nós estamos incumbidos de boas intenções por Curitiba. Mas voltando ao tema, muito bem colocado pela vereadora Maria Letícia, nós sabemos as dificuldades por qual os nossos servidores públicos, especialmente os servidores da saúde, passam no dia a dia. Quem procura uma unidade de saúde está numa situação até psicológica debilitada, muitas vezes, assim como quando procura um guarda municipal numa situação de emergência, também está sensível, está também enfrentando-se uma situação de anormalidade. Antecipando a essa questão, nós já estamos nos reunindo com integrantes da saúde, da Secretaria da Saúde, até combinado com o secretário Baracho e com o prefeito municipal, no sentido de estabelecermos procedimentos que venham melhorar o trabalho desenvolvido pela guarda municipal, em parceria com os integrantes da saúde. Eu vou fazer uma explanação rápida aqui, e vou me colocar à disposição para indagações, do que vem sendo feito. Primeiramente, há um POP, que nós chamamos de Procedimento Operacional Padrão, que eu trouxe aqui para conhecimento dos vereadores e convidados, onde se estabelecem ações que devem ser adotadas preventivas, e ações que até vêm após o pânico, após os acontecimentos indesejáveis, e que devem ser adotadas pelos guardas municipais e pelos agentes da saúde, de uma forma geral. Esses procedimentos que constam nesse POP, estão sendo colocados numa cartilha, que vai ser distribuída para todos os funcionários da guarda municipal e da Secretaria da Saúde. Nessa cartilha, vão ter procedimentos muito objetivos, que devem ser adotados para prevenir e para sanar problemas que venham a ocorrer, sobretudo com relação à violência. As nossas UPAs, elas têm escalas 24 horas de guardas municipais. As unidades de saúde gerais, onde há o atendimento até por volta de 22 horas, há uma escala de ronda e uma escala de permanência de guardas municipais. Os guardas municipais, de Curitiba, costumo dizer isso com muita ênfase, são guardas municipais preparados para atender a população, inclusive os nossos estimados e valorosos servidores públicos. Até foi um motivo, até depois que nós conversamos, vereadora, também uma conversa com o secretário Baracho, e ele relatou a mesma coisa que a senhora relatou, e eu vou frisar uma coisa aqui. O prefeito e eu, na reunião de secretariado, nós elogiamos a sua conduta de cobrar do município. Nós não nos sentimos intimidados em ser cobrados para melhorar o trabalho, pelo contrário. Nós ficamos muito felizes quando os vereadores, representando os moradores de Curitiba, nos trazem sugestões, nos levantam situações, nos apontam alternativas. Isso é muito bom para nós, porque se levantou essa questão, cobrança, 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 e nós falamos com muita clareza, com muita ênfase. É importante porque nós não somos unipresentes. O secretário não está vendo cada ocorrência que é atendida, o secretário não está verificando cada escala, o secretário não está vendo situações de abuso de autoridade que eventualmente possa acontecer. Nós temos que trabalhar com informações que chegam ao conhecimento da nossa secretaria. Então, frisar, que nós ficamos muito satisfeitos quando essas informações chegam ao nosso conhecimento. O que eu falei para o secretário Baracho? É um absurdo e nós, às vezes, temos que trabalhar com o absurdo, temos que trabalhar com o básico. É um absurdo chegar a uma informação por meio de um secretário de saúde, um excelente secretário de saúde, diga-se, e por meio de uma vereadora que é da área, que ouviu de um servidor que o guarda municipal teria falado que ele está lá para proteger instalações. É o cúmulo dos cúmulos. Porque todos nós, e isso faz parte da formação do guarda municipal, inclusive, o nosso maior patrimônio é o servidor público. Não adianta, isso custou a minha vida toda eu falei isso. Não adianta nada, nós temos instalações maravilhosas, temos armamento de primeiro mundo, temos uniforme bonito, se o nosso funcionário público está intimidado em um posto de saúde e não consegue trabalhar. Então, vereadora, como eu falei para a senhora na ligação que nós tivemos, que eu fui muito enfático, até fiquei bravo com o fato, não com a sua ligação, porque isso é o absurdo. O guarda municipal está para proteger a incolumidade física das pessoas, inclusive, e sobremaneira, do funcionário que lá está trabalhando. Porque se o funcionário não tem condições psicológicas para trabalhar, se sente intimidado, obviamente, ele não pode fazer um bom trabalho. Então, sobre esse fato, foi motivo de instrução para a guarda municipal, inclusive, para reafirmar conceitos. Como eu falei, muitas vezes nós temos que trabalhar no grau do absurdo, do básico, mas, às vezes, nós temos que fazer isso. E se isso aconteceu, é uma exceção, porque os guardas municipais trabalham bem. Eu vou falar agora, vereadora, me permitam, sem querer me estender, e já me colocando à disposição para responder, para ser indagado, para ser sugerido, de algumas, alguns procedimentos, inclusive, nessa cartilha, que vai ser passada, inclusive, fisicamente, para os nossos funcionários da saúde. Nós estamos prevendo um sistema, e vamos ver se nós conseguimos, até recurso para isso, que possa ser um sistema de pânico, para acionar rapidamente os guardas municipais. Estamos revendo, inclusive, o posicionamento dos guardas municipais, nas unidades de saúde, principalmente, nas UPAs. Revendo. Até o local, onde o guarda municipal, senta, ele se posiciona, nós estamos revendo, em todos os locais. Obviamente, vossas excelências, devem saber, que um guarda municipal, não deve ficar, numa UPA, vendo televisão, enquanto os servidores, estão passando, uma situação, de pânico. tudo isso está sendo revendo, como disse, até o lugar, onde os guardas municipais ficam. Vamos, através dessa cartilha, adotar procedimentos, para melhorar a comunicação, entre os funcionários da saúde, e os funcionários, que integram a guarda municipal. nós temos que ter uma equipe, que se comunique, uma equipe que, antecipe, as situações, que podem gerar, até um risco, de, um risco, contra a incolumidade física, e contra, a vida, dos servidores públicos, que lá, estão apretando serviço, à população. Que, como falei, uma população, que chega, muitas vezes, em situação psicológica, muito extrema. Precisamos, isso com a ajuda da cartilha, também queremos, obter mais êxito, dessa forma. Precisamos, conscientizar, os funcionários da saúde, também, da importância, de relatar, situações, que possam gerar, casos mais extremos. Muitas vezes, o funcionário, ele não tem uma consciência, da importância, da questão da segurança. Isso acaba atrapalhando, também, o trabalho, a ser desenvolvido, pela guarda municipal. Pretendemos, começar, muito em breve, um treinamento, que reúna, na mesma sala, ou no mesmo auditório, os funcionários, da saúde, e os funcionários, da guarda municipal, e os funcionários, da nossa secretaria. O secretário Baracho, também, foi muito favorável, também, muito simpática, a essa questão. Precisamos, discutir segurança, junto, com os funcionários, da saúde. Isso, através, de um treinamento. Como eu falei, vamos lançar, então, a cartilha, que já está sendo elaborada, já está em fase, e diga-se, essa cartilha, elaborada, pelas mãos, dois servidores da saúde, e pelas mãos, dos servidores, é só um protótipo, não é o produto final, ainda, mas, nós queremos, nós queremos, condensar, nessa cartilha, que também, será encaminhada, de modo digital, para os servidores, mas, queremos, condensar, aqui, as principais dicas, de segurança, e o que fazer, especialmente, em casos, de necessidade, em casos, de pânico. Estamos, também, recomendando, que, nas unidades, de saúde, sejam, afixados, avisos, quanto, ao crime, de desacato. Essas questões, de agressões, elas, começam, quase sempre, pelo desacato, que o servidor público, recebe, quando está, trabalhando. Então, queremos, afixar, também, avisos, que fiquem, bem expostos, bem claros, para que a pessoa, saiba, seja, avisada, que, ao proceder, daquela forma, de forma agressiva, de forma, ofensiva, ao nosso servidor, ela, estará, cometendo, o crime, de desacato, o que, vai gerar, uma condução, em flagrante, do autor, desse delito. Vamos, integrar, isso, quem conhece, o meu histórico funcional, sabe disso, que é marcado, muito, fortemente, pela questão, da integração, do trabalho, entre as instituições. Precisamos, aproximar, mais, o guarda municipal, da polícia militar, e informar, a polícia militar, que, determinados locais, são, centros, de tensão iminente, que são as nossas unidades de saúde, principalmente as UPAs. Então, vereadora, integrar melhor, porque a guarda municipal, não foi criada, para substituir a polícia militar. A guarda municipal, foi criada, para atender, para proteger, o cidadão curitibano, e para proteger, os bens, de interesse público municipal, o que, é, com um exemplo, muito forte, as nossas UPAs. precisamos também, como disse, que a, que a nossa secretaria, os nossos servidores, possam dar mais informações, aos nossos guardas municipais, sobre eventuais, condutas, que possam gerar, inclusive, as agressões. Então, nós temos pessoas, trabalhando, na elaboração, desse material, estou falando, também, constantemente, com os nossos inspetores, que são chefes, das nossas regionais, todo mês, nós reunimos, esses comandantes, de locais, que representam, partes do município de Curitiba, que são as nossas regionais, para passar instruções, dessa natureza. Me coloco, como falei, à disposição, de vossas excelências, dos nossos convidados, para passar, qualquer tipo de informação, e, desde já, agradeço, e venho com bastante humildade, aqui, para receber sugestões, que possam melhorar, o nosso trabalho. Eu venho, de um ciclo estadual, de um ciclo federal, e agora, estamos aqui, para servir o município de Curitiba, e também, para aprender, e melhorar, o trabalho, que a nossa prefeitura, principalmente, o que é tange, a nossa Secretaria de Defesa Social, e Secretaria de Trânsito. Muito obrigado, e, como disse, um orgulho muito grande, poder estar aqui, com vossas excelências. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Mika Loves, pela vinda, a convite da Comissão de Saúde, no dia de hoje. Rapidamente, o vereador, doutor Volmir, queria fazer uma fala. Nós não vamos abrir para as inscrições, vereadores, tendo em vista, só a suspensão, por esse tempo, que a gente havia combinado, com a comissão. Então, rapidamente, doutor Volmir, doutor, e o vereador Oscar Lino. Aos dois, a gente abre uma fala, breve, acho que, algumas considerações. Obrigado, presidente. O secretário faz suas considerações. Vereador, doutor Volmir. Senhor secretário, agradecer a vossa presença hoje aqui na casa, o qual nós temos já uma caminhada antiga, e agradecer também, senhor secretário, pela sua presença ontem, na comissão, nos acompanhando, aguardando o desfecho dos fatos. Muito obrigado. E acho que temos que conversar mais, estreitar o relacionamento, inclusive, quanto às medidas a serem tomadas, em questão de segurança. em relação ao assunto de hoje, senhor secretário, visto a explanação, a questão dos postos de saúde. Nós somos totalmente contra a agressão. Temos que entender que existe uma tensão de quem chega no posto de saúde e já chega desesperado. Nós sabemos que existem protocolos, procedimentos, mas que se eleve em consideração também que tem que ter um preparo, o melhor preparo dos funcionários que atendem, que muitas vezes o cidadão chega no desespero e recebe informação negativa, não é atendido, é desacatado também, desrespeitado. Mas, lógico, temos que inibir, atuar e defender os funcionários públicos, com certeza. E, por fim, senhor secretário, duas coisas. Além das UPAs, nós temos também a questão das escolas. Estivemos visitando, no Cajuru e na Vila Torres, escolas que estão com problema de atendimento, com a segurança. Assalto em frente à escola, na porta da escola, pedir uma atenção de vossa excelência. E também um auxílio, junto à CETRAN. Temos alguns requerimentos, alguns questionamentos que têm sido encaminhados, temos tido conversa, mas precisamos de uma atenção especial do senhor lá. Muito obrigado e parabéns ontem pela companhia, na comissão ontem. Um abraço. Vereador Oscar Lina. secretário Mika Lózki, seja bem-vindo a essa casa, ainda mais com essa forma de... Desculpe, com a parceria com as secretarias. O prefeito comentava da necessidade em campanha de as secretarias estarem interagindo. Até para nascer, precisamos de duas pessoas, quanto mais resolver as coisas sozinha. Eu falava também recentemente com a doutora Letícia, junto a essa Câmara, de que o melhor salvaguardar, desculpe a palavra, mas tem a se dizer, é o funcionário, é o trabalhador. Não, é claro, o equipamento também, não resta dúvida. e queria dar uma sugestão, secretário, de repente, essa cartilha, ser também entregue a cada vereadores, cada vereadores, para que a gente possa estar discutindo junto aos conselhos, consegue, os conselhos de saúde, para que mais pessoas possam estar abraçando essa causa tão significativa, que é o bem comum, o bem da vida. e encerro dizendo o seguinte, cada local tem a sua realidade. Por exemplo, nosso nobre doutor Vomir falou de área, um pouco de vulnerabilidade, de repente tem um CIMEI e tem uma unidade de saúde. Analisar, de repente, um aproveitamento da segurança municipal nesses dois equipamentos. estou dando esse exemplo, mas os senhores têm técnica e maneira peculiar de assegurar muito mais do que a gente pensa. Mas cada realidade tem a sua necessidade. Muito obrigado. Deus te abençoe. Hoje sempre a sua equipe. Obrigado, vereador. Para as considerações finais, doutor Mika Lovski, por gentileza, e depois voltamos à sessão e à continuidade dos trabalhos. A vereadora Noemi havia pedido, vereadora, por gentileza, repetir a objetividade. Rapidinho. Eu só quero, eu não pude fazer menção da presença do delegado Mika Lovski aqui ontem. Parabéns pela sua postura, da maneira com que foi conduzida. Nós fomos os últimos a sair daqui, eu, você e o presidente Serginho, junto com o vereador Bobato e o Rauer. Mas eu gostei da maneira serena com que o senhor olhou todo o quadro e tomamos uma decisão em conjunto. Quero parabenizá-lo também, não poderia deixar, e agradecer por ter me recebido tão bem ali na defensoria, com projetos que a gente levou e que está sendo encaminhado. Muito obrigada. Bom, então eu vou rapidamente em três pedaços aqui para poder fazer as respostas. O Pedro Gomes, eu que agradeço a recepção que nós tivemos aqui de ontem para hoje, estamos cumprindo a nossa missão. E eu fiquei, apesar de eu cansar, como eu falei, fiquei muito satisfeito, a vereadora Noêmia também, agradecer as suas palavras, mas da nossa condição em conjunto e ficou demonstrado que o diálogo, que o respeito, que foi demonstrado a inteligência, o planejamento, nós conseguimos passar uma situação de dificuldade e não querer trazer agora culpados, não é o momento para isso, mas eu vejo como um case, como algo assim que tem que ser destacado mesmo e eu que tenho a elogiar a postura que a Câmara, por meio do presidente e das vossas excelências, tem demonstrado. Com relação à fala do vereador Volmir, nós estamos estabelecendo, isso é um trabalho junto com a ONU e o Tribunal de Justiça, a chamada Justiça Restaurativa, ou seja, estamos treinando, estamos começando a treinar o guarda municipal em dois princípios, que é a contenção da violência e a resolução do conflito, e são pilares da ONU, que estão sendo trazidos não só para a Justiça, mas estão sendo trazidos já para o atendimento por parte do guarda municipal. Essa contenção da violência e a solução do conflito começa com o funcionário da saúde e termina com o guarda municipal que porventura vem atender ou, em último caso, o policial militar que vem atender a ocorrência. Mas nós temos que treinar as pessoas da segurança em não serem propagadores da violência e serem pessoas, funcionários, servidores públicos que façam a contenção dessa violência. Porque essa pessoa que está na UPA, às vezes em situação, como os vereadores falaram, em situação de pânico, em situação de emergência, essas pessoas, elas têm que ter um tratamento diferenciado, não é um inimigo que o guarda municipal ou policial vai ter que chegar lá e aniquilar o inimigo, ele não está indo para uma guerra. É nessa postura, então, que nós estamos treinando os nossos guardas municipais. Com relação às demandas da CETRAN, nós estamos também em um período ainda de transição e de bastante dificuldade. Muitos cargos que a CETRAN utilizava não migraram ainda para a secretaria. Mas nós temos, estamos tentando fazer o possível. Temos a questão também, e até um pedido que eu quero fazer para os vereadores rapidamente aqui, se tiver uma demanda da comunidade pedindo algumas benfeitorias, alguma coisa, se houver uma intenção de ajuda, nós podemos fazer a questão das parcerias público-privadas e os termos de doação, que depois eu explico para quem tiver interesse também, porque às vezes o recurso, presidente, ele não existe, mas a comunidade quer ajudar com o recurso e a secretaria com a questão da mão de obra, com a estrutura, mas isso depois quem tiver interesse nós podemos explicar melhor. Vereador Oscar Lino, obrigado pelas palavras, também recebemos a sua equipe, a senhora e a sua equipe lá também, foi uma conversa muito produtiva. Eu até, vereador, me permita fazer uma sugestão até complementar a sua sugestão, que se houver interesse por parte da Câmara, que possa indicar o funcionário para acompanhar a finalização dessa cartilha, porque nós, é um processo de extrema transparência, que os servidores da saúde e os servidores da defesa social estão fazendo um material que possa ser um vetor para prevenir e para agir nos casos de pânico e nos casos de necessidade. Então, presidente, se a Câmara quiser indicar um servidor para fazer uma visita e acompanhar a finalização dessa cartilha, será bem-vindo. E, na sequência, nós traremos aqui as cartilhas também para os vereadores também terem conhecimento e poderem divulgar, o que será também bastante produtivo. Então, me coloco à disposição, mais uma vez agradecendo e expressar aqui a minha honra e a minha alegria de estar com os senhores aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhoras. Senhor presidente. Nós que agradecemos. Vereador Jairo. Eu só, mais uma vez, quero cumprimentar o doutor Algarcer, dizer da satisfação de recebê-lo aqui cada vez que o senhor desejar, assim, ou quiser. Mas eu gostaria de já fazer um pedido aqui se pudesse nos fornecer o modelo da doação que o munícipe pode dar para que a sua obra, o seu pedido seja feito lá pela secretaria. Então, se pudesse nos ajudar nesse sentido, ficaria muito grato. Exatamente. É um modelo padrão, que a gente chama de um termo de doação. Por exemplo, um caso de tinta é notório, hoje todos estão sabendo que nós estamos passando por um ajuste fiscal e essas compras ainda estão em processo porque foi herdada uma situação meio complicada, mas às vezes a comunidade tem recurso, então nós vamos disponibilizar esse modelo e orientar também quem quiser proceder dessa forma. Muito obrigado pelas palavras, e assim como eu disse, me sinto muito em casa porque realmente eu vejo aqui não o legislativo e o executivo, mas sim um grupo de pessoas que quer o melhor para Curitiba e a gente está aqui para servir os senhores e a população. Secretário, doutor Mika Lovski, primeiramente a gente gostaria de agradecer a sua vinda aqui novamente, onde esteve conosco, também dizer que sua tia foi servidora desse legislativo, a senhora Rosa, fica aqui também os nossos agradecimentos, a família, e dizer ao senhor primeiro que tenha êxito frente à secretaria, são desafios que a cidade enfrenta dia a dia, a gente deseja isso e agradecer a forma que o senhor vem colocar hoje, quais são suas ações e quais são as medidas que estão tomando frente a essas questões levantadas por esta Câmara. A Câmara, ela faz a sua fiscalização, também, ela encaminha suas demandas das comunidades, porém, hoje, o senhor vindo aqui a convite da Comissão de Saúde para esclarecimentos e até falar de uma forma geral como que está sendo sua gestão, a gente fica muito agradecido. Então, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado e, sempre que quiser, a gente participa e contribui. Muito obrigado. Obrigado.